Salvador se prepara para receber a tocha que vai passar o dia na cidade. Bahia de todos os santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar o dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente três rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. 400 anos depois, este lugar é referência da criatividade, referência da expressão maior da cultura da Bahia, perpetrada e protagonizada por esses mesmos negros ou descendentes que apanhavam aqui. Se a gente, na verdade, recebeu sofrimento, estamos respondendo hoje com cultura e com alegria. Agora, parte desse patrimônio está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Nós estamos com uma gama muito grande de bens, sendo restaurados e temos mais aproximadamente 27 bens a serem restaurados, a serem contratados para serem restaurados. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como a alfândega da cidade. Em 1971 se tornou o mercado modelo. A construção já passou por dois incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a Tocha Olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço, aqui na frente do mercado onde eu estou, vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. A Bahia também vai mostrar na passagem da Tocha Olímpica seu potencial esportivo. Na cidade de Lauro de Freitas, vizinha a Salvador, está o Centro Pan-Americano de Judô, construído com recursos do governo federal e gerido pela Confederação Brasileira de Judô. É um ginásio climatizado. Independente disso, nós temos diversas salas, sala de imprensa, nós temos a sala de fisioterapia, nós temos uma sala aqui de enfermagem, várias salas de professores. Então, a sala que no futuro, como projeto, vai ser uma sala de pesquisa científica, não só sobre Judô, mas aberta para as outras modalidades. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da Tocha Olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alain do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, um auxílio do Ministério do Esporte que faz parte do Plano Brasil Medalhas e é dado aos esportistas que têm reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele dá todo o suporte para a gente e toda a tranquilidade de programação. Alain já participou das Olimpíadas em 2008. Em 2012, ele não conseguiu chegar aos Jogos, mas intensificou os treinamentos e agora quer uma medalha no Brasil. Com todo esse esforço, no dia vir uma medalha, eu acho que será bem-vinda. Legenda Adriana Zanotto